Nós vamos meditar na Palavra do Senhor Salmos de número 40 e o verso 2 Salmos 40 e o verso 2 e depois o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 Aleluia, louvado é o nome do Senhor Salmos 40, verso 2, diz assim Tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos João, capítulo 7, versículo 30 e 8 Diz assim Quem crer em mim como diz as escrituras rios de água viva correrão do seu ventre ou algumas traduções do seu interior Glória a Deus Meus amados irmãos, estava meditando na Palavra de Deus pedindo a Deus uma palavra para esta noite e esta palavra veio ao meu coração neste Salmo e também no Evangelho de João que fala eu vou usar duas palavras aqui no Salmo nós vamos usar a palavra Lago e o Evangelho de João a palavra Rio e nós vamos falar de uma grande transformação que se opera na vida de uma pessoa que recebe a Cristo que tem Cristo Sabe, meus irmãos eu quero comparar aqui crentes nós, crentes como um lago que nós vamos encontrar crentes como um lago e como um rio vocês vão entender depois e eu estava vendo o que é um lago você já viu um açude? sabe o que é um açude, né? então um açude ele às vezes uma lagoa às vezes tem aqueles açudes já antigo, velho, está lá ninguém mais mexe nele e sabe que as águas as águas de um lar de um açude elas são águas mortas as águas não têm vida essas águas são mortas elas não têm vida não têm mais força são águas que ficam paradas dentro de um açude num lago e eu começo e vejo irmãos diante do que a gente observa a gente vê as igrejas o povo e a gente encontra crentes como se fosse um lago que as águas são mortas e o apóstolo Paulo ele vai encontrar na igreja de Éfeso crentes assim quando no capítulo 5 versículo 14 ele diz assim ó desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou te iluminará por que? porque tem pessoas na igreja oxalá que não temos aqui mas que sirva para a nossa vida para nós meditarmos para nós guardar em nosso coração porque a palavra de Deus deve ser guardada escondida dentro de nós no nosso coração o próprio salmista Davi ele diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti então nós vimos que encontramos crentes como um lago de águas mortas que não tem vida mais estão na igreja mas não tem vida estão como mortos não não tem mais não consegue mais fazer nada para Deus não consegue mais glorificar direito não falam mais em línguas estranhas não cantam mais não pregam mais não tem mais vida você olha para ele você não vê mais aquele brilho você não vê mais aquela vontade aquele desejo porque estão mortos na igreja vem culto vai culto é a mesma coisa não muda nada na vida dele pode vir pregador pode vir cantor falar de um jeito falar do outro mas não muda nada na vida dele continua sendo mesmo vai para casa volta como se se tornasse uma rotina na sua vida está morto está sem vida aí eu vou mais porque eu não quero passar do horário eu vejo que estas águas de um lago elas são águas limitadas sem crescimento é do mesmo tamanho você passa lá no açude lá no lago você passa um ano dois anos dez anos e você vai ver sempre no mesmo tamanho e às vezes até diminuindo um pouquinho o lago o açude é sempre no mesmo tamanho não cresce pode chover pode dar tempestade pode dar uma torrente de água mas no outro dia vai lá está a mesma coisa não cresceu não cresceu a não ser que eles pegam uma reta de escavadeiro uma máquina e árvore e depois nós vamos chegar ali mas se não ele está sempre a mesma coisa são águas limitadas sem crescimento o mesmo tamanho e eu observo meus irmãos que existem pessoas na igreja que não estão sempre no mesmo tamanho não crescem sempre a mesma coisa Deus dá dons tem dons tem talentos tem tanta coisa para usufruir para fazer a obra de Deus para crescer para desenvolver eu sempre tenho dizer que é como um caminhão atolado que ele fica patinando patinando e não sai do lugar não sai do lugar é igual ao contrário nós temos que crescer nós temos que desenvolver nós não podemos ser limitados nós não podemos ficar sempre no mesmo lugar sempre aqui é isso só isso não tá bom tá bom não nós temos que desenvolver nós temos que crescer porque se nós ficarmos limitados a igreja não vai crescer a igreja não vai desenvolver e nós observando o que diz a palavra do Senhor se alguém te obrigar a te convidar a caminhar uma milha Mateus 541 diz vai duas se alguém te obrigar a caminhar uma milha vai duas nós sempre temos que ser a mais sempre mais nós não podemos ficar limitados nós temos que crescer irmãos crescer espiritualmente tem muitas pessoas que passaram-se os anos estão morrendo espiritualmente estão parando como se o cansaço fosse justificado como se o cansaço fosse justificado diante de Deus não o cansaço não justifica diante de Deus aleluia nós temos que crescer nós temos que ampliar irmãos nós temos que fazer mais não ficarmos limitados eu vejo amados irmãos que as águas de um lago você vai lá as águas são antigas elas não se renovam você vê um lago um açude as águas são sempre as mesmas sempre as mesmas elas não se renovam elas se tornam antigas e eu vejo a qual Paulo escreve aos filipenses no capítulo 3 versículo 3 ele diz irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançar mas uma coisa fácil é que esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim nós não podemos amados irmãos porque tem muita gente que fica fica vendo só o passado nós não podemos desprezar o passado nós não podemos deixar o passado nós não podemos romper os marcos antigos não nós não podemos deixar os bons costumes a verdadeira doutrina aquilo que santifica a igreja aquilo que torna uma igreja santa nós não podemos nos corromper com o mundo não 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 podemos não mas nós temos que deixar porque alguns ficam só no passado eu fiz isso eu fiz aquilo eu fiz aquele outro e a fez o que é já foi já passou o que ele já fez já está registrado não volta mais o dia de ontem já foi o dia do amanhã ainda não nos pertence mas hoje é uma dádiva de Deus que ele deu para o que nós fizemos aleluia aleluia enquanto alguns ficam pensando lá no passado as águas sempre as mesmas se tornam águas antigas não a cada dia nós precisamos nos renovar a cada dia nós precisamos nós mudarmos fazermos mais aleluia glória a Deus ah pastor não vamos deixar de cantar os hinos antigos vamos cantar os hinos antigos mas só que em vez de você cantar aquele hino já lá de 1900 e antigamente uma vez canta duas canta três alguém pensou me dizer que não não é para cantar mais não tem que cantar você tem que renovar cantar mais brigar mais adorar mais louvar mais cantar mais anunciar mais não é ficarmos hoje de braços cruzados já fiz ano passado se tornar antigo isso é se tornar antigo aleluia glória a Deus e se precisar volte ao primeiro amor se precisar volte ao primeiro amor glória a Deus aleluia sabe por que que muitas coisas não estão acontecendo sabe por que que muitas igrejas pararam muitas igrejas se esfriaram porque deixaram o primeiro amor mas o que é o primeiro amor o que é o primeiro amor o primeiro amor aleluia você lembra quando você se converteu glória a Deus lembra quando você se converteu glória a Deus meus amados irmãos glória a Deus quando nós íamos fazer culto ao ar livre muitas vezes eu pregando aqui e me defendendo de pedra e a pedra pegava pedra pedra e eu me defendendo tiro em corneta que a corneta caia lá na árvore mas nós não deixávamos de fazer glória a Deus não tinha distância irmão nós íamos longe a pé em caminhão baú aquele tempo não tinha onde não tinha nada era em caminhão baú quase morrendo sufocado mas nós não deixávamos de fazer isso é primeiro amor ia pra casa saia do culto já não querendo sair né irmã a gente já ficava já não chegava a hora de trabalhar pra chegar o culto de novo porque a gente queria estar aqui na igreja de novo aleluia mas hoje não aleluia glória a Deus aleluia hoje o comodismo tomou conta por isso que Jesus diz assim não ameis o mundo e nem o que no mundo há ah mas o que é isso pastor é o sistema chamado mundo esse sistema está envolvendo as pessoas de um jeito está envolvendo a igreja de um jeito que sabe que às vezes eu digo pra minha esposa já é noite de novo tem que dormir não deu pra fazer nada aleluia meus amados irmãos é preciso nós voltarmos o primeiro amor e deixar que essa chama ardente que ardia esse fogo que queimava dentro de nós acerta novamente aleluia louvado é o nome do Senhor glória a Deus maravilha de Deus as águas de um lado irmãos elas são águas impuras sem um processo de purificação tem até outro segura aí segura aí eu vou pregar eu vou falar aleluia pode falar pode falar aleluia glória a Deus são águas impuras pessoas na igreja que são como o lago impuros aleluia sem um processo de purificação a vida dele é impura aleluia não tem santidade tem lodo até muitas vezes parece bonitinho por cima assim quando o sol bate ali parece bonitinho quando não tem onda no lago você vê ou que lago bonito mas entra dentro desse lago pra ver se não tá cheio de lodo aleluia é nesses lá que as pessoas jogam vão jogando tudo quanto é coisa ali vai ficando impuro eles jogam tem lugares aí eu já vi a surda de jogar animal morto joga lá dentro do lago você já viu assim joga o sofá velho joga tudo quanto é coisa vai ficando ali dentro e sabe o que acontece irmãos aleluia eu estou aqui nesta noite para falar aquilo que o Espírito Santo me manda falar sabe que muitas pessoas estão como um lago aleluia até por cima parece que a água tá bonitinha mas por dentro estão atolados cheios de lodo impuro cheios de mágoa cheios de rancor não perdão tanta coisa pensamentos capriciosos pensamentos pecaminosos isso precisa ser limpado aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus sabe por que que eu estou pregando isso que vocês não vão poder dizer assim como diz pregador nunca mais vão deixar pregar nessa igreja você não pode ser isso eu vou continuar pregando a verdade vou continuar pregando aleluia aleluia olvado é o nome do Senhor tem muitas pessoas aleluia eu vou ser forte aqui me desculpe a minha ousadia mas tem pessoas que é que nem Jesus falou que são como sepulcro caiado tá bonito por fora você já foi no cemitério olha lá o sepulcro tem uma de mar meio banharinha ouro vocês botam vidro para ficar bonito aleluia mas por que está cheirando mal está podre só tem gosto aleluia Deus está falando aqui nesta noite aleluia glória a Deus eu prego nesta noite com temor no coração quando orava a Deus nesta manhã dizendo do Deus me dá uma palavra e quando ele botou esta palavra no meu coração eu disse Deus aleluia mas eu tenho que pregar a verdade nesta igreja sabe por que porque Paulo disse Tiago disse não querem ser mestre porque vocês vão ter um juízo mais severo o meu juízo é mais severo do que o de vocês eu não quero perder minha salvação não eu não quero perder minha salvação não eu quero chegar diante de Deus e alguém chega assim olha eu não vou não estou entrando por causa dele ele não ensinou ele não pregou ele não falou a verdade ele foi o fiel aleluia aleluia não oh glória a Deus muita coisa para falar que está está descendo aqui como uma fonte filho do Deus do céu eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui aleluia eu não vou me omitir de pregar contra o pecado contra o pecado tem que pregar tem que bater aleluia louvado a nome do Senhor não importa eu disse na reunião dos obreiros aqui no sábado eu dirigi uma igreja que eu olhei aquela igreja que igreja mais linda que igreja abençoada bonita e eu orava na madrugada e eu disse Senhor que igreja que tu me desse para dirigir e o Senhor falou comigo e disse assim nem tudo isso que está brilhando é ouro meu filho aleluia naquela noite eu tive um sonho que eu estava na igreja aleluia não quero dizer que seja aqui isso não eu só estou trazendo um exemplo irmãos aleluia porque diante de Deus ninguém esconde nada aleluia aleluia menos que você não esteja escondendo mas se pensar em esconder tome cuidado aleluia e quando eu estava naquela igreja e o Senhor me fez chegar assim na beirinha do tapete e disse te abaixa agora e eu me abaixei e ele disse levanta o tapete e eu levantei o tapete aleluia naquela igreja irmãos foi a igreja que mais eu disciplinei aleluia como disse Paulo com dor no coração mas era era muito pecado era muita coisa aleluia com Deus não se brinca porque Deus não mudou ele ainda revela enquanto muitos pensam que Deus não revela mais Deus não mostra mais Deus ainda é o mesmo ele continua mostrando ele continua revelando não brinque com as coisas de Deus aleluia as águas de um lago elas são fracas não tem poder não são aproveitáveis não tem força nenhuma água de um lago aleluia não pode fazer nada ela não tem força o máximo ela faz uma ondinha quando dá um vento uma ondinha bem fraquinha aleluia glória a Deus e as vezes alguns ficam vivendo de ondinha aleluia um avivamento aleluia as vezes numa campanha ainda aquela ondinha só aleluia está sempre fraco aleluia aleluia mas o escritório vai dizer portanto levantai as mãos cansadas os joelhos descontados e fazer merenda direitas aos vossos pés para que banquejo não se desvie inteiramente antes seja ensarado é isso que Deus quer aleluia aqueles que chegam fraco tem muita gente fraco desanimado tem muitos que não consegue mais levantar as mãos que estão cansadas os joelhos já estão descontados não consegue mais nem orar aleluia mas pastor o senhor sabe que eu passo que eu passei o que fizeram comigo eu entendo isso eu já passei por isso o que o que é rosa o que o o o o o o